Momento de esporte na sua revista eletrônica diária. Você gosta de pedalar? Agora imagina aliar esse momento esportivo e conhecer os pontos turísticos da cidade. Isso é possível aqui na capital amazonense através de uma iniciativa do Pedala Manaus e do Sesc Amazonas. Quem vai nos explicar tudo isso é a Cláudia Valente e também o representante do Sesc Amazonas, que já é parceiro aqui do AmazonSat. Explica pra gente, Kilsen, como é que surgiu a ideia de montar um evento desse porte? Boa tarde a todos, para os telespectadores. Bem, o evento a nível nacional acontece em todo o Brasil no dia 22 de setembro. Todas as cidades que também, esse ano, em 2013, é o lançamento da campanha Move Brasil, que o Sesc tem a missão de reunir a maior quantidade de esportistas até a Olimpíada de 2016. Então, é claro, a atividade de ciclismo é uma atividade muito prazerosa e, é claro, Manaus, como tem um centro histórico muito bonito, resolvemos unir tanto a atividade física quanto o conhecimento do nosso centro histórico. Qual vai ser o percurso? O percurso faz sim, somente 20 quilômetros, vamos sair lá do Parque dos Bilhares, em direção ao centro. Iremos passar pelos principais pontos, Teatro Amazonas, aqui pelo Palácio Rio Negro, o Jefferson Pérez, pela Orla, pela Eduardo Ribeiro, enfim, por todos os pontos históricos daqui da nossa cidade. Certo, agora vamos falar com a Cláudia Valente, que também é uma das organizadoras desse evento. Ela participa do Pedala Manaus, que já tem aí diversos participantes. Conta pra gente o que é preciso, né? É ter uma bicicleta e também elementos de segurança pra participar. Isso. Além de estar com a saúde em dia, né, realizar exames, a gente solicita que a pessoa, além de bicicleta, a gente recomenda o uso de capacete, óculos, de proteção e luva. Além dos equipamentos que são obrigatórios por lei, né, que é a buzina, o retrovisor do lado esquerdo da bicicleta. A atividade já ganhou adeptos aqui no Amazonas, a gente percebe principalmente à noite, né, grupos que se reúnem. Ou seja, essa prática faz bem à saúde e não tem idade pra praticá-la, né? Não, a gente, eu acho que pedala a partir do momento que aprende a andar até o momento da, até muito, pessoas muito idosas podem pedalar, né, que é um exercício recomendado, é um excelente exercício cardiorrespiratório. E além dos benefícios físicos, pedalar traz uma sensação de liberdade, uma felicidade inexplicável. É verdade. Quem aprende, jamais esquece. Kilsson, agora explica pra gente, principalmente para o nosso telespectador que está nos assistindo e quer participar desse ciclo. Como fazer? Bem, as inscrições abriram hoje pela manhã, a partir de 8h30, no site www.sesc-am.com.br. Repete bem devagarzinho pra gente. www.sesc-am.com.br. Lembrando que é uma pré-inscrição. Por que uma pré-inscrição? Porque pra efetivar a sua inscrição, precisa doação de 2kg de alimentos não apressíveis no dia do evento, pra que você receba o seu kit, que é composto de uma camiseta, um squeeze e uma sacola em HD. Ou seja, com 2kg de alimentos não apressíveis, você pode participar do evento, ganhar esses brindes e ainda de quebra conhecer aí diversos pontos da nossa cidade. Agora, pra finalizar a nossa entrevista, eu soube que tá acontecendo um evento aqui em Manaus a partir de hoje. Cláudia, explica pra gente. É que o dia 22 de setembro é o Dia Mundial Sem Carro, em que a população do mundo inteiro é estimulada a deixar os carros na garagem, utilizar, andar a pé, usar o transporte público ou a bicicleta. E essa, a partir do dia 16, que é hoje, nós temos a Semana da Mobilidade Urbana. E o Pedala Manaus organizou uma semana de atividade. O Pedala Manaus e todos os grupos de ciclismo irão fazer durante a semana, começando hoje, blitz nas ruas de Manaus, pra conscientizar o motorista a respeitar o ciclista e também o ciclista a andar da melhor maneira possível, seguindo as normas de trânsito. Hoje teremos dois grupos que irão iniciar as atividades. Amanhã, na terça-feira, a gente tem a terça tradição e todos os grupos se reunirão no Parque dos Bilhares e de lá sairão pra diversos pontos da cidade pra realizar a blitz. Na quinta-feira, nós vamos ter o desafio intermodal, que a gente vai se reunir na Praça do Congresso, com destino ao Parque dos Bilhares, no momento de pico, no momento de engarrafamento, com todos os modais, o transporte público, o carro, a moto, o ciclista, o pedestre e o patins, pra ver qual é o meio de transporte que se desloca, com mais facilidade, com mais agilidade, com menos gasto também, menos poluição, menos prejuízo, menos poluição. E na sexta-feira, nós teremos uma palestra com a Cristiane Souto Maior, que é arquiteta e urbanista, é a vice-presidente do Implurbe, ela irá falar sobre o impacto das bicicletas nas cidades. E domingo, sábado, nós teremos novamente blitz pela cidade, realizada pelos ciclistas, e no domingo, a gente vai fechar com esse grande pedal, em que a gente pretende trazer para as ruas 2013 ciclistas. Ou seja, é um evento de grande porte, você que está nos assistindo pode participar. Cláudia já deu todas as dicas e, pra finalizar, Wilson, quando vai acontecer o segundo ciclo Sesc? Bem, você aí de casa, não perca a sua oportunidade de participar do maior evento de pedalada da cidade de Manaus, dia 22 de setembro, o domingo, a partir das 15h30, no Parque dos Bilhares. Ou seja, corra, faça a sua pré-inscrição e não esqueça que é necessário ainda 2kg de alimentos não perecíveis. Muito obrigada, boa sorte no evento, que a gente possa aí ter vários atletas, né? Boa sorte, tá bom? Muito obrigada, Tânia. Todos vocês estão convidados a participar com a gente, assim como toda a população da cidade. A gente que agradece e conta com a participação de todos vocês para quebrar esse recorde de 2013 ciclistas no domingo, saindo do Parque dos Bilhares às 15h30. Tá ok. E você, telespectador do AmazonSat, que nos assiste de qualquer ponto do Brasil e do mundo, pela internet, pelo canal aberto, canal fechado, não esqueça que logo após a sua revista eletrônica tem o Amapá News, que tem o seguinte destaque. Artistas e entidades culturais dos municípios do Amapá se reuniram na capital para definir a pauta que será levada para a discussão na Conferência Nacional de Cultura. Ou seja, não dá para perder, é logo após o seu Amazônia Agora. Nós vamos a um breve intervalo e já já a gente volta com mais entrevista. Você tem dúvidas sobre que profissão seguir? Então não perca, a gente volta já já.